Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortuna e Tiger aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, processo de mineração etapa 2 para a banca de mil, né? Existe o processo de mineração etapa 1, etapa 2, etapa 3, e hoje nós vamos falar um pouquinho do etapa 2 para a etapa 3. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora, já se inscreve aqui embaixo, deixe aquele like no vídeo e não se esqueçam, compartilhe o vídeo à comunidade de jogadores de Fortuna e Tiger, que pode ajudar muitos outros jogadores. Bom, pessoal, então vamos lá, agora vocês vão aprendendo que o processo de mineração tem as etapas, né? Etapa 1 é quando nós estamos com banca de 100, 200, e nós vamos fazer a mineração com as bets mais baixas. Etapa 2 e etapa 3, quando já está com a banca de 500, 600, para cima, 1.000, e que nós vamos começar a fazer uma mineração com uma bet um pouquinho mais alta. Etapa 4 e etapa 5, vocês vão entender, quando eu chegar lá, vou fazer essa parte para vocês entenderem plenamente quais são essas fases do processo de mineração para se aplicar como método de jogabilidade nas slots. lembrando que 90% de chance de perder e 10% de chance de ganhar, será muito importante o treinamento psicológico, treinamento mental e o controle emocional sobre valorização de ganho. Não vai adiantar nada fazer mineração se não começar a treinar o cérebro sobre a valorização de ganhos, tá bom? Bom, banca de mil, nós fizemos aí o último vídeo no sábado, né? Então, nós subimos aí, em um dia, 100 e qualquer coisinha, no outro dia, 100 e tal. Por quê? Porque uma banca de mil, nós temos que medir a capacidade da banca. Ou seja, em uma banca de mil, eu tenho 100 jogadas de bet 5, 200 jogadas de bet 5, dão uns mil. Então, é um risco muito grande. Eu procuro ali operar, então, com uma banca de mil, um pouco abaixo dessa bet, para ter um pouco mais de capacidade, né? Analisar com calma. Mas lembrando que o efeito ioiô, o sobe e desce, ele vai acontecer muito no processo de mineração. Há dois, três dias que nós ganhamos, de repente, há um outro dia que nós perdemos. Se ele for aplicado de uma forma bem calma, bem tranquila, a longo prazo, vocês vão entender que a diferença é uma diferença muito grande. Então, vamos lá, então, analisar a nossa capacidade de banca no momento. Eu posso ir para uma bet 10 com uma banca de mil, 350? Pô, eu posso se eu for partir para uma jogada de tudo ou nada. Eu teria 130 rodadas aqui de bet 10. Eu acho que é um risco desnecessário, né? Então, nós podemos fazer o seguinte, subir lá para os 2 mil, depois que a banca chegar nos 2 mil, a gente já consegue operar um pouco melhor nesse negócio aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui com a bet 2, do jeito que parou a tela. Vocês marcaram no último vídeo de sábado, 1.350,66. Ficou aqui um dia de descanso aqui. Beleza, Tigrão? Vamos embora para cima nesse negócio, então? Então, você pode fazer o seguinte, você pode começar aqui na bet de 40 centavos e subindo. De repente, pega ali um bom momento, pode ser feito isso, né? Ou pode já marcar ali qual que é a bet mínima e qual que é a bet máxima. Deixa eu ativar aqui o turbo, porque eu estou fazendo a série toda no turbo, né? Para não ter dúvidas, falar assim, não, não tem estratégia, Marcelo, para lá e para cá? Não, não tem, né? Isso daqui são funcionabilidades, forma para você escolher para fazer as suas apostas. Ou mais rápido, ou normal, ou automático. Automático, normalmente, se escolhe para aquela pessoa que não quer ficar apertando o botão. Tomando o seu cafezinho ali, tudo tranquilo, e deixa o jogo rolar na tela. Olha, se a slot tiver que pagar no momento que ela tiver que pagar, né? Ela vai pagar, isso daí não tem dúvida. Se ela tiver que tirar, ela vai tirar, entendeu? Pode fazer uma escalada para tentar encontrar aqui uma bet que possa estar ali na melhor distribuição ou não, né? Então, isso daí é um critério do jogador, né? Então, vamos lá, vamos subir, fazer uma dobra de 1,60 aqui. Não vou contar as jogadas, porque, enfim, né? A galera já aprenderam bem que para medir o plano de retenção, o mediano e a distribuição, é mais fácil você fazer ali contando 5 em 5. Mas não é porque você vai rodar 5 em 5 que vai fazer a diferença. É somente para ficar mais fácil para o jogador contar. Então, beleza? Vamos lá, tudo certo aqui, um bet 1,60. Vamos analisar esse plano aqui. Não está muito por aí além. Vamos subir para a nossa bet 2 aqui já. Beleza? Aqui já gasta um pouquinho mais de banca. Vou jogar um pouco fixado e vou analisando. Maravilha, está dando muita laranja, né? Então, verdadeiramente. Lembrando, pessoal, que para você que não conseguiu entrar na inscrição da mentoria agora do mês de setembro, não tem problema que no dia 25 de setembro, 26, 27, 28, vai abrir mais vagas para as turmas de outubro, tá bom? Nós vamos comemorar aí os 80 mil inscritos. Então, sem problema nenhum. Se você não conseguiu entrar, você terá essa possibilidade. Não há problema, né? Vamos embora. Bet 2 e 2 está amarrada. Vamos embora de 2,40. Procurar ali um momento, né? Tentar encontrar um momento. Pode ser que sim, pode ser que não. Que ele possa fazer algum pagamento, né? Vamos escalando esse negócio aqui, mexendo nessas bets para cima e para baixo. E verificando ali e analisando o que está gastando de banca. Como que está toda essa relação, né? Aquilo que começou de banca. E analisando também as figuras. As figuras mais fortes que estão aparecendo na tela ou não. Beleza, ó. Está tudo amarrado aqui para baixo, né? Já verificaram. Se a banca está baixa, então fica um pouco mais complicado. Vamos escalar esse negócio de ter uma bet um pouquinho maior. Se for necessário, até dou uma subida na bet 8. Apesar da banca não suportar totalmente, mas dá para dar um pulinho lá. De repente, 5 jogadas, né? Pode ser que você pegue ali um fator sorte. Então, escalar com consciência. Não adianta pegar ali uma banca de 100, de 200 e partir para uma bet 10. Pode fazer para quem joga na sorte, né? Mas lembrando que o nome do jogo chama jogo de azar, não jogo de sorte. É natural que o azar vai estar mais presente. A bet 2,80 também está amarrada. Vamos para 3,20. E vamos aqui operar um pouquinho na nossa bet 4 hoje. Beleza, excelente. Isso daqui que é importante muitas vezes. Bet 3,20 pegamos um grande ganho aqui. Então, vamos ver o que pode acontecer pelo caminho. Beleza, ótimo menina. Grande tigrão, está chegando, né? Quando encontra aquele momento que a slot está fazendo um pagamento, é um casamento perfeito, né? Slot pagando, slot querendo pagar. Eu querendo receber, dá tudo certo. A gente fica muito feliz na mesma, né? Então, vamos subindo aqui esse negócio com calma. O ID da conta está excelente. Está muito bom. Já 20 tal dia jogando nessa conta em reais aqui. Não está ruim, não. Vamos dar um pulinho na 3,60. Marcamos que nós pegamos um grande ganho ali. Pode ser que a liberação de cartas esteja para cima, né? Da 3,60. Da 3,20. Vamos verificar aqui, vamos fazer uma leitura de premonição, ó. Está conectando bem por aqui. Se ela manter nessa versão, ela vai fazendo um mediano pelo caminho. Então, tira pouco da banca. Parou, né? Só porque eu elogiei. Beleza, vamos embora para cima, então. Vamos ver se nós pegamos uma liberação de carta por aqui. Se ele desse uma liberação de carta aqui agora, nós já encerrávamos o vídeo. Era o ideal. Aqui era o perfeito. Para não falar mais que perfeito. Mas, pelo jeito, ele está amarrado. Vamos subir um pouquinho na bet 4. Nós vamos operar ter bet 4, fazer algumas rodadas e descer isso de novo. Para ver, ó. Vamos tentando achar o momento, fator sorte. Amarradão mesmo. Bet 4 já vi que está... Opa! Laranjinha. Suquinho de laranja. Se ele fecha aqui, pessoal, aí é perfeito. Aqui era o suficiente. Era só fechar, tigrão. Só fechar aí, meu amigo. Vai lá, vai. Seja amigão nosso nessa segunda-feira aí. Não fechou nada, tigrão. Não faz isso com a gente. Tigrão, tigrão. Vai soltar mais uma aí por aí? Vai soltar? Boa. Opa! Beleza, ó. Não fechou, mas deu o casamento perfeito aqui, ó. Então, aqui nós estávamos com 1.300 e qualquer coisa, né? Já subimos um pouquinho mais. Pode ser que dá para parar por aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Acho que nós vamos parar por aqui, então. Vamos lá. Já subimos um pouquinho. Não vamos estar riscando, não, porque vamos pouco a pouco, passo a passo. Então, pessoal, entenda bem uma coisa. A mineração de etapa 1, para o pessoal que está com banca de 100, 150, 200, normalmente vocês vão operar com a bet mais baixa e vão escalar pouquinha coisa, né? Não vão estar correndo muito risco. Bet de 40 centavos, dá um pulinho ali na 80, duas, três jogadas, volta para 40, enfim, e vai fazendo essa mineração, né? Muitas vezes vai dar certo, muitas vezes vai dar errado. Quando vocês pegam ali um ganho, valoriza. Para, volta outro dia, enfim, com calma, sem pressa. Isso chama processo de mineração, foi criado por mim, para quem não sabe, viu? Foi criado por mim há mais, há 20 anos atrás. Um dia vocês vão saber a história também, se vocês quiserem me seguir no Instagram, Marcelo Lisboa, underline, o tracinho embaixo, oficial. Então, lá também eu dou muitas lives e muitos vídeos lá dentro, muito técnico. Então, aqui a jogabilidade aqui no YouTube, muita jogabilidade, e eu completo a parte técnica no Instagram, tá bom? Então, voltando aqui ao raciocínio, o que é o processo de mineração etapa 1? Para não confundir, etapa 1, nós calculamos a capacidade de banca, verificamos, temos uma banca de 100, nós temos 100 rodadas de Bet 1, muito risco. Nós temos ali 200 rodadas de Bet 40 e sobra 20, já é mais lógico. Você está com uma banca de 200, você tem 200 rodadas de Bet 1, ou 100 rodadas de Bet 2, um pouco meio arriscado. Até na Bet 1, 200 rodadas, já é um pouquinho mais, já alivia um pouco mais a pressão. Então, numa banca de 200, dá para operar ali, mais ou menos, na Bet de 1, 80, 40, e subindo devagar, um pulinho na Bet 1, 50, duas, três rodadas na Bet 2, volta tudo para baixo, vai fazendo ali uma gestão de banca. Então, isso é mineração de etapa 1. Etapa 2, pessoal, já é diferente. Você não vai utilizar as Bets de 40 centavos, de 80, de 1. Você já tem uma capacidade de banca de 200 rodadas de Bet 2, teoricamente você já tem uma banca de 400, de 500, então ainda te sobra alguma coisa de banca. Etapa 2 também pode ser aplicada a mineração de etapa 2 até ali a banca de 1.000, para aquele jogador que é muito prudente. Igual eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma mineração de etapa 2, onde eu já consigo chegar numa Bet 2, numa Bet 2, 50, numa Bet 4, mas do qual eu não estou totalmente fixado, eu não estou utilizando aquelas 100 rodadas de Bet 4 que vão dar 400 reais, com mais 100 rodadas vão dar 800 reais, vai me sobrar ali 200 de banca. Então, a gente começa a operar com um pouquinho mais ali, analisando ali o modo seguro. Ou seja, eu vou operar ele com uma Bet 2, 2, 50, escala um pouquinho, enfim. Por quê? Então, quem aplicar esse método certo, depois, etapa 3, etapa 4, etapa 5, você já começa a operar ali, pode ser feito esse tipo de métrica, na etapa 3, 4 e 5, já vai operar ali de Bet 4, 8, 12, enfim, mas não vai poder estar muito fixado nas altas. porque vocês calculam sempre uma coisa, 100, 200 rodadas numa Bet fixada, quanto é que vai consumir da banca. Então, você vai distribuir a sua banca de uma forma inteligente, de uma forma com cálculo, de probabilidade favorável ao seu favor. Verificar aonde você tem mais rodadas, aonde você tem uma Bet que pode dar um prêmio recuperador, mediante aquilo que você está fazendo, e aonde você tem um pouco mais de segurança, caso você tenha que fixar ali uma Bet, ela não vai quebrar a tua banca total. Então, para isso que é necessário dividir. Então, agora vocês estão começando a entender, que eu estou começando a trazer agora para vocês, que antigamente o pessoal falava, ah, eu não tenho paciência de fazer mineração. Quem estava com uma banca de mil, ah, vou fazer mineração e ficar jogando na Bet de 40 centavos. Eu não tinha explicado que existem as etapas do processo de mineração. Você pode até fazer um processo de mineração, aplicar uma banca de 10 mil numa etapa 5, definir uma Bet de distribuição mais alta e uma mais baixa, a mais baixa talvez vai ser 10 reais, e você fazer um processo equilibrado ali. Então, é um processo altamente inteligente, altamente seguro, e ele tem vantagens com isso tudo. Primeira vantagem, treinamento psicológico. Você começa, quem não aprende a lidar com uma banca baixa, terá dificuldade de lidar com uma banca alta. Esse daqui é claro, esse jogo é feito por escalas. Hoje você está jogando com uma banca de 100, uma banca de 200, você quer chegar aos seus 2 mil. Quando você chega aos seus 2 mil, provavelmente você não vai jogar com uma Bet de 40 centavos, vai jogar com uma Bet de 10, uma Bet de 12, uma Bet de 15. Então, o mesmo tempo que leva para quebrar uma banca de 2 mil, é o mesmo tempo que leva para quebrar uma banca de 200. Então, se o jogador não souber jogar, ele não fizer uma adaptação, aplicar um método correto para se jogar, isso aqui não é uma estratégia, aqui não é algo que vai falar assim, vai definir a vida do jogador, é algo que vai definir as suas tomadas de decisões, e com mais cuidado e com mais prudência, porque você está definindo o valor mais alto, o valor mais baixo, olhando para a tua banca, valorizando o ganho, e fazendo todo esse processo da forma correta, tá bom? Bom, pessoal, eu vou pedir que vocês compartilhem o vídeo o máximo que puder, meta dos 100 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês, que deixam seu comentário de força, de energia forte aqui, maravilha, boa semana para todo mundo, não se esqueçam, procure, siga lá no Instagram, Marcelo Lisboa, underline oficial, que vai ajudar muito a jogabilidade aqui, com as informações técnicas que são dadas lá dentro, tá bom? Falou com vocês aqui, Marcelo Lisboa, e valeu!